Esperei até o último minuto, eu tô gravando esse vídeo 5h20 da tarde de terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024 Então muita atenção, as coisas podem mudar assim, por isso que eu tô falando a data e a hora exata de gravação do vídeo Às 17h20, tá? Olha só o que acaba de sair, perfeito? Então são as últimas informações, mais uma vez, isso pode mudar a qualquer, qualquer, qualquer momento Pode ser que a hora que eu for soltar esse vídeo as coisas já tenham mudado, mas aí não tem o que fazer, né? Aí amanhã eu gravo outro vídeo Pessoal, olha só, o grupo, a organização terror, o tracinho, o tracinho urista, o RAM+, finalmente respondeu a proposta de acordo aí Porque há mediadores, né? Você sabe que o grupo de homens maus e Israel não conversam diretamente Existe uma intervenção, existe uma mediação do Catar, dos Estados Unidos e do Egito, certo? E aí, eles finalmente responderam aí e isso obviamente tá saindo em toda a mídia, tá? Então eu quero fazer esse vídeo aqui Parece, parece que a resposta tem um tom positivo As demandas, certo? Parece que esse grupo, parece que esse grupo deu aí uma... um tom positivo Tudo isso, é claro, né? As negociações, tal, estão muito encobertas aí no sentido de informação Não há muita informação, assim, pública, perfeito? Então é o catado que eu tô pegando aqui de jornais de Israel De informações aí de todo tipo e de todo lado, tá? Então vamos dar uma... um panorama aqui Será que vai acontecer alguma... algum acordo, certo? Que esse acordo não prejudique Israel, né? Não adianta fazer um acordo e Israel abrir as suas... É... num jargão popular aí, abrir as pernas inteiramente pra... pra esse grupo Aí não... aí não adianta, né? Porque, pessoal, olha, é uma situação tão complicada que Israel está enfrentando Eu já fiz algum vídeo ali atrás E... vamos falar sobre isso, tá bom? Fica comigo até o final, são oito minutinhos aqui É... de muita informação Deixa aqui o seu Ahavti Ahavti significa gostei em hebraico, like Isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos É grátis, não dói, é meio segundo Você me ajuda de graça e de verdade Se inscreva no canal Vamos alcançar a marca de 300 mil inscritos Me ajuda demais, também é de graça Você se inscreve Tem muita gente que assiste os vídeos E não é inscrito no canal É... então se inscreva aí pra gente alcançar essa marca de 300 mil inscritos Também curso de hebraico aqui É... depoimento do meu amigo Dr. Rodrigo Silva Aqui, ó, primeiro link da descrição Estão todas as informações Grade, curricular, tudo o que você precisa saber E também, meu presente pra você Três e-books completamente gratuitos É... de hebraico pra você Bom, então o que acontece? O primeiro ministro do Qatar Atenção É... o Sheikh lá, enfim Tem um nome estranho É... e o secretário de Estado Dos Estados Unidos da América O Anthony Blinken Fizeram esse anúncio Que o Hamas Deu uma resposta Positiva Nas negociações Sobre um acordo Para a libertação De reféns Não há muitos detalhes E aí... é... 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 não há muitos detalhes sobre isso Mas... é complicado Porque assim... é aquela coisa, né? Um acordo é uma via de mão dupla E aqui nós estamos falando de um legítimo Estado de Israel Que tem inocentes raptados E estamos falando de homens bárbaros Homens maus Homens que colocam explosivos no seu corpo E... né... esse tipo de gente Então... assim... é... qualquer acordo Eles não vão fazer um acordo pra sair perdendo Enfim... é... isso... é... é... Partes do acordo aqui Podem envolver, tá? Tudo nessa oposição Podem envolver A retirada total Dos soldados israelenses de Gaza Isso é inegociável Israel não pode aceitar Esse acordo De tirar... é... É... de tirar todas as suas tropas Ali de Gaza Que foi conquistadas À custa de vidas de soldados israelenses Pessoal Aí já entra um pouco de opinião aqui minha, né? Eu acho que... é... assim... O que que Israel pede? Israel pede Libertem os reféns É... o que que o grupo pede? Pra libertar os reféns Vocês devem sair de Gaza Ó... existe uma... uma possibilidade aqui, ó Olha que... olha que... olha que absurdo Você acha que Israel vai aceitar isso? Olha que absurdo É... eles exigem Segundo essas informações Eles exigem O fim do conflito Certo? Um cessar fogo imediato e completo Uma promessa de ajuda humanitária Abrigo e restauração da faixa de Gaza Ou seja A faixa de Gaza voltaria a ser governada pelo Hamas Coisa que Israel já falou Não O primeiro ministro de Israel já disse O nosso objetivo é eliminar essa organização terrorista E aí no meio disso tudo No meio disso tudo Os reféns Olha... É... que situação... É... é... é o que eu falo, né? Você fazer acordo com um bandido É isso aqui, ó Por exemplo Eu tenho isso aqui, é meu Eu tenho isso aqui, ó É meu Eu tenho isso aqui, é meu Eu tenho isso aqui, é meu Você fazer acordo com um bandido Você tem tudo isso aqui, certo? O bandido vai falar assim, ó Vamos fazer um acordo? Eu vou ficar com esses três, tchau E você fica com esse Assim é um acordo com esse tipo de gente Não há acordo Não há acordo, pessoal Não há acordo Aí, né? Aí tem um outro lado Preciso ser imparcial aqui Eu tenho minha opinião Mas eu preciso ser imparcial Aí tem um outro lado Os familiares e parte da sociedade israelense Tá falando Faça um acordo com o grupo Liberte os nossos Como se estivesse na mão do governo de Israel Só que eles estão pedindo o seguinte Eles estão pedindo pra Israel Se retirar totalmente de Gaza Ajuda humanitária pra reconstruir Gaza E eles voltar, né? Eles voltar ali O grupo, a organização T Voltar a liderar a faixa de Gaza Então assim Para as famílias, pessoal Aí a gente tem que se colocar no lugar das famílias É complicado As famílias querem As famílias querem os seus entes queridos de volta A qualquer custo Mas o governo, né, pessoal O governo também já perdeu Mais de 200 soldados Que deram a sua vida pra Israel Estar onde está Na faixa de Gaza É aquela coisa Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Essa é a atual Atual situação de Israel, tá bom? Bom, deixa aqui nos comentários a sua opinião E te vejo num próximo vídeo Fique na paz